Olá, o STJ Notícias está começando agora. Você sabia que ter o nome idêntico ao de outra pessoa pode trazer problemas? No programa de hoje nós vamos mostrar casos de pessoas inocentes que acabaram presas no lugar do culpado justamente por causa dessa coincidência. Saiba o que a nossa legislação prevê sobre esse assunto e o que você deve fazer caso seja confundido com outra pessoa que tenha o mesmo nome que o seu. E ainda, juízes do Amazonas que ingressaram na carreira recentemente participam de curso de aperfeiçoamento. E pleno do STJ elege novos conselheiros para o CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa Conectado a Você. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu os nomes de três novos conselheiros. Dois para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e um para o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Daudice Maria de Almeida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e o juiz federal Fernando César de Matos, foram indicados para o Conselho Nacional de Justiça. Já o juiz Sérgio Ricardo de Souza foi eleito para o Conselho Nacional do Ministério Público. Pela primeira vez, os magistrados interessados em concorrer aos cargos puderam se inscrever no processo seletivo. O método adotado pelo STJ torna a escolha mais democrática e transparente. Agora os nomes dos indicados serão encaminhados ao Senado Federal para aprovação. Se forem aceitos, serão nomeados pela presidente Dilma Rousseff. A Corte Especial rejeitou reclamação apresentada pela defesa de José Geraldo Riva, ex-deputado estadual pelo PSD de Mato Grosso. Ele é acusado de fazer pagamentos indevidos a empresas, enquanto era responsável pela gestão financeira da Assembleia Legislativa do Estado entre os anos de 2005 e 2009. O ex-deputado foi apontado como líder de uma organização criminosa que teria se instalado na Assembleia Legislativa para desviar recursos públicos. O juízo de primeira instância processou uma ação penal de improbidade administrativa contra o ex-deputado e decretou a prisão preventiva dele. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa de José Geraldo Riva questionou a decisão, afirmando que a competência para processar a ação seria do STJ. O relator do caso na Corte Especial, ministro Humberto Martins, disse que não há como reconhecer um desvio de competência, já que caberia ao Ministério Público Federal oferecer a denúncia perante o Superior Tribunal de Justiça. O filho de um paciente de 70 anos que morreu após cirurgia em um hospital, conseguiu no STJ a indenização por danos morais. Ao analisar o recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os ministros da terceira turma do STJ reconheceram a responsabilidade do hospital ao identificar erros no serviço e no procedimento cirúrgico. Quem tem as informações é o repórter Rafael Porfírio. O idoso morreu depois de passar por uma segunda cirurgia no hospital devido ao deslocamento de uma prótese no quadril. De acordo com o laudo pericial, isso aconteceu por causa de uma falha dos enfermeiros no procedimento de transferência do paciente da mesa de cirurgia para a maca. Ao pedir indenização por danos morais na justiça, o filho alegou que o hospital não ofereceu a devida segurança ao pai. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que não houve erro da equipe médica. O recurso do filho foi analisado aqui no STJ pelos ministros da terceira turma. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que não se pode admitir que o deslocamento de uma prótese no quadril, na transferência de mesa para a maca na primeira cirurgia e a perda de sangue na segunda cirurgia, sejam considerados fatos naturais. A indenização foi fixada em mais de 300 salários mínimos e ainda tem os juros e a correção monetária. O Superior Tribunal de Justiça considerou legal a contratação de 200 funcionários temporários sem concurso público para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A contratação foi questionada pelo Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação. A entidade queria anular a portaria dos Ministérios do Planejamento e da Saúde, que autorizou a contratação. Mas o relator do processo na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ministro Benedito Gonçalves, destacou que a administração demonstrou acúmulo de trabalho e demanda crescente, que não poderiam ser atendidos pelos atuais servidores. Além disso, não há cargos vagos ainda e a espera pela eventual realização de um concurso poderia acarretar prejuízos tanto para os cofres públicos como para a sociedade. A sessão negou, portanto, o mandado de segurança por unanimidade de votos. E veja daqui a pouco o que fazer se você for confundido com outra pessoa com o mesmo nome. Vamos conhecer casos de inocentes que acabaram presos no lugar de um culpado por causa dessa coincidência. Não sai daí, eu já volto. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Cada pessoa é única, não é mesmo? Com suas características físicas, personalidade, voz, mas nem sempre o nome é único. Não é difícil encontrar quem tem exatamente o mesmo nome que o nosso. São os chamados homônimos. O problema é que isso pode acabar trazendo muita dor de cabeça. Tem inocente que até já foi preso no lugar de um culpado, só porque tinha o mesmo nome do suspeito. Vamos conhecer agora um caso que teve desfecho em 2011. Uma história de injustiça que custou a vida de um homem. A liberdade é tudo. É tudo na vida do cidadão. Poucos dias após essa entrevista, Marcos Mariano sofreu um infarto enquanto dormia e morreu aos 63 anos. O ex-mecânico passou 19 anos na prisão por engano. Marcos Mariano foi preso pela primeira vez em 1976, acusado de assassinato. Ele ficou seis anos na prisão e só conseguiu ser libertado com a confissão do verdadeiro assassino. Mas acabou preso novamente por engano. Nessa segunda passagem na cadeia, contraiu tuberculose. E ficou cego após ser atingido por estilhaços de uma bomba de gás lacrimogênio. Foi horrível, foi triste. Até hoje eu estou quebrando a cabeça. A liberdade definitiva só veio 13 anos depois. A partir daí, Marcos começou outra luta. A busca por reparação. Em primeira instância, ele teve reconhecido o direito a uma indenização de 356 mil reais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco elevou a quantia para 2 milhões. Na época, aproximadamente metade da quantia teve que ser paga. Mas o governo de Pernambuco recorreu da decisão no STJ. A condenação foi mantida pela primeira turma. Em 2006, o Superior Tribunal de Justiça já havia declarado o caso como o mais grave atentado à dignidade humana já visto no Brasil. O relator do caso na época foi o ministro Teori Zavascki. É uma morte em vida. Isso nós alentamos. Ele sofreu a sua própria morte todos os dias, durante anos e anos e anos. Em 2009, foi aprovada a Lei nº 11.971, com o objetivo de diminuir as chances de uma pessoa ser confundida com outra. Ela estabelece que documentos, como certidões de ações cíveis e criminais, de execução fiscal, de falências ou concordatas, de protestos e negativa de propriedade, tragam dados completos, como nome completo da pessoa sem abreviações, data de nascimento, número da identidade do CPF, nacionalidade, nome dos pais, estado civil e endereço. A lei determina ainda a publicação pelos cartórios em todas as certidões dos dados completos dos condenados. Um cuidado que se deve ter para evitar esse transtorno para as pessoas que têm o mesmo nome é o de se cobrar no ingresso da ação judicial mais elementos que apenas o nome. Exigir que o autor de uma ação judicial identifique a parte não somente pelo nome dela. O que eu diga na minha ação, na minha petição inicial, que o autor diga na petição inicial, que a ação é movida contra, aí ele diz o nome completo do réu e algum outro elemento de identificação desse réu. A lei não impediu mais uma injustiça. O comerciante Gilson de Oliveira ficou 35 dias preso em Brasília após ser confundido com dois homens de mesmo nome, um do Mato Grosso e outro de Pernambuco, que estavam com as prisões decretadas. Na época eu perdi muito porque eu trabalhava com a empresa, inclusive até eu saí, abri a minha, né? Porque eu trabalhava numa empresa, tinha muitos serviços começados, muitos serviços grandes mesmo começados e eu perdi tudo porque eu fiquei lá e as pessoas, os donos do serviço precisavam que terminassem o serviço. Foi uma das piores coisas mesmo que eu já passei na vida. E aqui no estúdio eu recebo o promotor de registros públicos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Rômulo Douglas de Oliveira. Rômulo, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. Nós vimos a história do Marcos e do Gilson, erros gravíssimos aconteceram. A ocorrência de homônimos no judiciário é comum hoje no Brasil? Isso sempre existiu. É o que se chama homonímia, pessoas que têm o mesmo nome. Cito o caso do José da Silva. Quanto José da Silva ou João de Oliveira não existem, que são pessoas com o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. Então, há casos como esses que o Estado, obviamente, não poderia jamais chegar a um ponto desse nível, no estágio em que estamos da nossa cultura e tecnologia. Ou seja, a decisão do STJ de proteger esse indivíduo que perdeu a sua vida realmente é algo assim que é plenamente justo. Foram duas prisões. Duas vidas, duas vidas perdidas, duas possibilidades do Estado poder dizer, não, você não é você, você não é essa pessoa que cometeu esse crime. Imaginemos, então, num estágio mais avançado da nossa civilização, que possamos ter um registro com o DNA da pessoa, ou com um olhar, ou com uma célula, algo que se tenta hoje em dia, mas ainda não temos. Esse erro não aconteceria. É a carteira de identidade única, onde você resume todas as suas informações com o CPF, carteira de motorista, título de eleitor e tudo, e com o seu DNA, como você hoje pode digitar no celular e ele abrir. Ele tem ali a célula da sua. Mas quando poderemos ter isso? O uso da tecnologia para evitar. Para evitar e para que tenhamos um registro público eficiente e adequado, fidedigno. Essa falta de fidedignidade que não tivemos nesse caso, ou seja, e um descaso, não é porque a pessoa é hipossuficiente de cidadania, muito provavelmente hipossuficiente de recursos econômicos, culturais, ou seja, é o descaso brasileiro. Então, o STJ está de parabéns em conceder essa indenização para esse ser humano, esse indivíduo, esse cidadão, que perdeu a sua existência em função de um nome igual a um outrem. Ou seja, é uma injustiça sem par. Nós lançamos nas redes sociais do STJ esse tema, pedindo para as pessoas mandarem dúvidas, e elas mandaram, eu peço agora para o senhor nos ajudar a solucioná-las. A primeira dúvida que a gente recebeu foi da Pathy Fernandes, pelo Facebook, ela disse, uma vez ligaram em casa me cobrando um cheque devolvido, fui até a cobradora, porém o CPF não batia, havia desconfiado, pois não usa o cheque. No caso, ela não usa cheque, o que ela teria que fazer? Pathy Fernandes, será que há outra Pathy Fernandes? Provavelmente sim, esse pode ser um caso de homonímia. Quando você tem um nome igual ao de outra pessoa. No caso, você deve procurar ver que o CPF não bate e também a sua filiação, nome do seu pai, da sua mãe, não vão bater. Então, pode ser, evidentemente, um caso de nomes iguais. Fica bem claro, né? Vamos para a próxima, então, do Pascoal Gemac, ele diz, qual a pena e onde se enquadra no Código Penal bem específico? Quem usa um nome idêntico para cometer crimes foi bem específico, né, doutor? Sim, Pascoal Gemac. Muito provavelmente, isso aí se enquadra nos crimes de falsidade ideológica. Você está pretendendo ser quem você não é. Então, o indivíduo se passa por alguém e utiliza um documento falso. Existem várias falsidades ideológicas ou documentais, onde você tenta se passar por alguém ou para se safar de uma pena, ou para cometer um crime como se você não tivesse cometido. Ambos as situações se identificam. Mas a questão é essa, você não me recorda exatamente agora qual seria o artigo, mas estamos aí no Código de Processo Penal das falsidades. É uma falsidade ideológica. O indivíduo está tentando se passar por outrem para se eximir de uma pena ou para cometer um crime. Isso é muito comum. Inclusive, já tivemos episódios na vara de registros públicos de pessoas que já tiveram mais de 10 nomes para se safar de inúmeros crimes. Isso é muito comum com estelionatários. Estelionatários e pessoas que querem promover, assim, ilícitos dessa natureza sem serem identificados. Então, você pode roubar a identidade de alguém. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Com certeza. Vamos lá, então, para a próxima do Tiago Gomes. Posso pedir para mudar de nome só porque tem muitos iguais ao meu? Pode, sim. É o que estávamos dizendo sobre os nomes iguais, homonímia. No caso, isso pode gerar inúmeros transtornos e você deve mudar de nome. No caso, você deve se dirigir à vara de registros públicos e entrar com pedido nesse sentido. Esse é um dos motivos para mudar de nome. Há transtornos, assim, sem par nessa área, de pessoas que são cobradas indevidamente, pessoas que são acoimadas de serem maus pagadores, de dívidas na receita, ou esse caso que ilustramos agora, que é desse indivíduo que foi preso por vários anos, como se ninguém deu conta disso. Se não aparecesse o culpado, ele estaria lá até hoje. Pois é. Então, mudar de nome, no caso de um nome igual, e que as correspondências começam a chegar na sua casa, dizendo, olha, você está devendo isso. Eu não disse, gente, eu nunca nem estive nesse lugar, como é que eu poderia dever isso? Então, é algo que é passível de mudança, acrescentando-se um outro nome, para que as duas pessoas não tenham o mesmo nome. Então, o Ministério Público está pronto para agir nesses casos, vamos para mais uma questão, é da Roberta Coelho, ela diz, o que devo fazer se chegar um oficial de justiça na minha casa, querendo penhorar algo e eu suspeitar que se trata de um hormônio? Você deve verificar, Roberta Coelho, se há, por exemplo, uma identificação além do nome, como a filiação. Você é filha de alguém, de um pai ou de uma mãe, e você tem um CPF, você mora em algum lugar, que não bate com aquele de uma Roberta Coelho, que tem outro pai e outra mãe. Então, é uma identificação mais plena. Ampliar as informações, a procura de dados, pode eliminar a questão do hormônio. Exatamente, porque esses casos acontecem. Então, você deve recorrer à justiça ou mesmo ao oficial que chegar à sua casa e verificar, olha, essa Roberta Coelho não sou eu, ela tem outro pai e outra mãe. Então, isso é um engano. E eu gostaria que o senhor ponderasse sobre isso. Às vezes, a pessoa fica nervosa ali e não se esquece. Mas, Roberta, então, vale a dica aí. É, você deve perquerir se você deve aquilo. Quem deve, sabe o que deve. Não é quem não deve, não deve. Então, você diz nisso, não procede. Vamos ver quem é a mãe, a filha e o pai dessa pessoa. Eu não sou filho dessa pessoa. Então, não sou eu. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora para o intervalo. O senhor continua comigo no próximo bloco. Nós vamos tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Foram muitas que chegaram durante essa semana. E a gente volta com o doutor no próximo bloco, tirando suas dúvidas sobre homônimos. Até lá. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e aqui no estúdio eu continuo com o promotor de registros públicos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Rômulo Douglas de Oliveira. Nós estamos conversando sobre homônimos, que é quando duas pessoas têm nomes idênticos. Doutor, foram muitas dúvidas e eu já começo esse segundo bloco, indo para a próxima dúvida, que também chegou pelas nossas redes sociais, do Armando Fonseca. O Armando diz, pais podem colocar os mesmos nomes nos filhos, tornando-os homônimos? A princípio, pode, mas não é recomendado. Isso contraria, inclusive, a lei de registros públicos, que diz que o pai deve, o escrivão deve preservar o nome daquele que vai ser registrado, daquele que nasceu ou do filho dessa criança. Nesse caso, o nome, o primeiro nome, geralmente a gente vê isso. O que acontece, a mudança é no sobrenome, né? É, se tiverem todos os nomes iguais, eles serão homônimos. Então, por exemplo, José da Silva, tem dois José da Silva na mesma família, ou três. O escrivão, por prevenção, por cautela, ele deve recomendar ao pai que não faça isso. É como o pai que vai chegar no filho e colocar o nome de Astrogildo, Hitler, Mussolini. Nomes exóticos. Um, dois, três, de Oliveira, quatro. Ou seja, existem. Então, o escrivão é advertido pela própria legislação, a lei de registros públicos, para que ele faça essa curatela no momento de registrar o indivíduo. É bom ter cautela sempre. Nomes esdrúxulos e nomes iguais, por exemplo. Ele deve aconselhar a esse pai para não fazer isso. Tá certo. A próxima é do Ibson Samabouk. Ele diz, a diferença de uma letra no registro, como Ulisses da Silva e Ulisses da Silva, no caso aqui muda a grafia de I para Y, por exemplo, torna pessoas homônimas? Praticamente, né? O Y e o I são grafias praticamente da mesma fonética, né? Que é o I. Agora, como disse no início, você deve procurar a identificação completa do indivíduo. A filiação, o nome da mãe, o nome do pai, o CPF, o RG. Isso pode determinar que essas pessoas não sejam as mesmas pessoas. Mas, a princípio, pelo menos foneticamente, como você disse, o I e o Y podem gerar uma homonomia aí também. Então, nós temos pouco tempo, mas ainda dá tempo para uma última dúvida, que é da Ana Lídia Oliveira. Ela diz, no caso de uma pessoa que já sabe que existe outra com o mesmo nome, existe alguma maneira de evitar problemas futuros? Com certeza, Márcio. Na verdade, esse indivíduo, essa pessoa, deve procurar a vara de registros públicos, o cartório, e entrar com um pedido para alterar o seu nome. Quando se alteram os nomes? Quando o nome é ridículo? Quando o nome é notório? Ou quando você tem o nome igual, né? Honomia, essa palavra é difícil de falar. Mas é isso, pessoas que têm o mesmo nome, você acrescenta um sobrenome, ou você muda um primeiro nome. Outra via para que você tenha que mudar seu nome, é, por exemplo, no caso de um nome ridículo, muito esdrúxulo, ou um nome famoso, Xuxa, Lula, eles agregaram aos seus nomes, juridicamente, esses nomes que já eram notários. Que os fizeram famoso. Exatamente. Então, o nome igual, né, ele também é suscetível de alteração por conta dos transtornos que o indivíduo pode sofrer, como nós vimos nessa matéria. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Eu conversei com o doutor Romulo Oliveira, ele que é promotor de registros públicos civis aqui do Distrito Federal. Mais uma vez, obrigado, doutor. Muito obrigado, Márcio, e eu agradeço muito a audiência. Espero que tenha ajudado e contribuído com os STJ. Certo, até a próxima. Até a próxima. E a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promoveu a terceira edição de 2015 do curso de formação inicial, destinado a juízes que acabaram de ingressar na carreira. Depois de longos anos de estudos e de atuar como delegado de polícia, Rafael decidiu tentar a carreira de juiz. Passou no concurso no estado do Amazonas e acredita que a troca de informações com pessoas mais experientes do judiciário irá servir de orientação em futuras decisões. Aqui nós vamos ter aula com ministros, com juízes, desembargadores, experientes que vão trocar essas experiências já do dia a dia, conosco que já estamos já atuando, mas também em processo de formação. Então, extremamente importante, sem dúvida relevante, isso certamente vai trazer um benefício a toda a sociedade. A participação nas aulas do curso de formação inicial promovido pela Infam é obrigatória para os novos juízes. O objetivo principal é desenvolver as habilidades profissionais de quem acaba de ingressar na carreira. O objetivo é melhor preparar os juízes, ou seja, transformar os jovens que eram candidatos, que entraram na magistratura, agora em juízes, juízes bem treinados, bem formados, com orientação correta para julgar as causas de família, as causas de patrimônio e as causas que envolvem a liberdade dos seus semelhantes. Esse curso é muito importante para quem está iniciando a carreira. Quando você faz o concurso, você tem uma análise dogmática, da ciência jurídica, da lei fria. Então, nesse curso, você vai aliar tanto o conhecimento dogmático como o conhecimento prático, uma vez que serão professores experientes que já estão na magistratura há muito tempo e que nos passarão as dificuldades que serão enfrentadas nas comarcas. Durante os cinco dias, os juízes participantes estudaram temas importantes, como a questão racial no Brasil, o sistema carcerário e a relação entre o poder judiciário e a sociedade. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!